Já vou logo adiantando que quando eu fiz esse vídeo eu estava gripado, por isso que a minha voz estava uma merda E outra coisa, estamos quase batendo a meta de 200 inscritos, se já não tiver batido quando eu postar esse vídeo E se a gente conseguir 200 inscritos esse mês, a próxima meta que eu quero propor para vocês é 300 inscritos até o final do ano Já vou logo adiantando também meus agradecimentos a todas as pessoas que se inscreverem no meu canal e que vão se inscrever Muito obrigado, do fundo do meu coração Vamos lá, estou gravando aqui essa pô, eu estou doente, vai ficar uma merda esse vídeo Tá, vamos lá, estou gravando aqui o Toran com meu amigo Daniel, fala oi Daniel, que bom, bela palavra Oi É brincando, pode falar Oi Daninhas, tudo bem? Tá, ele está jogando esse lugar aqui, começou a jogar hoje, só que um pouco, viciou um pouquinho, aí já me superou Também, eu nem insisti, eu queria que ele me superasse, porque assim a dificuldade ia ser maior Eu gosto disso, coisas difíceis E eu vou começar a trazer conteúdos de MMORPG Já tenho alguns jogos que eu vou começar a trazer, vai ser do Kakele, Toran, Perfect World, Mir 4 e o principal vai ser o Rukoi Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui dos novos jogos que eu vou começar a trazer E é isso, e como eu não queria fazer esse vídeo sozinho, porque é um jogo que eu não tenho tanta noção Ele também não tem, esse viado, mas ele está aí, então Cara, falar assim é engraçado Mas ele vai me ajudar e tudo mais, vamos gravar juntos, né, e tudo mais, e é isso Ô Doninho, como que a gente vai te fazer para se encontrar? Você não acabou de dizer que sabe, caralho? Tá, eu acho que agora eu estou certinho Onde é que você está? Na primeira sítio lá do começo do jogo É... Ei, ei Ei, quem é esse pedaço de humano aqui? Maluco, tu está invisível, maluco Tu está invisível, maluco Agora você apareceu Você é preto Ah não Que porra é? Te mandei, te mandei pare Te mandei pare aí O 3 de pare Tem vídeo, te mandei também, cara Calma, antes, antes, peraí Antes da encarna falando é o seguinte O meu objetivo aqui no Toran e na maioria dos jogos É que às vezes eu consigo tirar um lucro real Do jogo Um dinheiro real, real moeda De verdade Porque eu sou que nem o seu serigueijo Olá, eu gosto de dinheiro Vamos farmar? Sim, sim Vamos farmar, pô É que eu estou te mostrando Você pediu para eu te mostrar mais ou menos O torturial aqui básico Eu estou te tentando te levar para o próximo passo Só que eu não sei onde você está Estou te procurando Eu estou atrás de você, Daniel Eu estou literalmente atrás de você, cara Olha, até aqui tem um bagulho Brilhando, peraí O que é isso? Uuuu Eita, caraca Volta para a cidade aí Tem uma palmeira aqui É, strange adventure Adventure estranha em ringue de monstros Adventure, adventure Hello É tipo isso que ela está falando, né Vamos asserir, pô Vamos asserir Cara, eu vou fazer Eu vou ter bacidade Eu vou ter bacidade Vamos evoluir de maneira normal, pô O vídeo já está com meia hora aqui E nem fez porra nenhuma Aqui, me siga Me siga Antes que eu perco o foco Não, aqui não Aqui não Aqui não Aqui, aqui Vem aqui É isso aí Isso aí, pô Antes que eu te falei, cara Você, você Você sabe Aí, ó Subi de level Aí rolou a cutscene de novo Defeat, boss Tem até um boss, parece Isso, isso Tu vai Vai aparecer um ícone lá em cima No ponto superior esquerdo Aprova Pronto Aceitei Agora você é meu Você vai ser meu Venha, me siga Ó, o que eu descobri aqui É que Peraí Descobri aqui Que O Você vai continuar ganhando XP meio que Entre aspas Bônus Enquanto A diferença de level Do morto E o seu For nove Depois de nove O XP seguindo do morto É menor Aquele Leoboio Leoboio Eu não sei Isso que eu queria testar Vamos tentar fazer ele junto Eu consigo matar ele Tá bom Sozinho Cadê tu? Não, tu tá aqui Vem comigo Tu veio comigo É porque eu aceitei Eu vou matar ele Eu tô vendo aqui É porque eu aceitei Meio que entre aspas Do bagulho Eu vou matar ele Tá, eu vou ficar aqui De não tacando bola Caralho, tá É, pô O bicho já era Ó, você é da manga Tem que ter a minha Bolada de fogo aí? Ó, tu ganhou XP Tu ganhou XP Provavelmente E o rank? Hum Aqui ó Aqui ó Ataque Ataque Foi você Tanque Foi você Suporte Foi você Assistente Foi você Tu acostigou A completar a missão Ou não? Eu terminei aqui Eu fiz aqui a quest Aí você completou Certo? Certo Eu ganhei um anel Beleza Você vai reivindicar Aí agora Você pode Quando você Você viu que eu aceitei Que lutar com o boss Certo? Certo Aí esse boss aqui Você pode voltar mais vezes Conforme seu level Vai aumentando Você pode enfrentar Ali em estados mais fortes Eu vou tomar Tando as bichas aqui Pra tu ganhar XP Tô ganhando Só que eu tô ganhando 9 agora Tá vendo? Ó Depois que meu level Chegou no 13 Eu tava ganhando Ó Eu tava ganhando 60 Depois que eu cheguei No 13 O meu level Decaiu O meu XP Decaiu muito Agora eu tô ganhando 9 Peraí Esse já tá aqui Que nível? Ah, nível 7 Vou matar Sei, sei Não sei quando eu ganho Vou de novo Não, não Vamos brigar agora Formar uns bichos mais fortes Agora Mais fortes Esse aqui é o mais forte Eu botei um level 30 Não Não Isso aqui Tipo Mortos Não boys Mortos normais Tá ligado? Então Eu também tô no início Eu só Tá Volta lá pra cidade É que tem um canto Que um cara Que eu vi no vídeo Que ele tava farmando Nenhum bicho Que era tipo os cogumelos Ah Entendi 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 Não Volta pra cidade Eu não cheguei nele Se eu tô Eu vou te levar pro próximo lugar Mas completa a missão primeiro Ah tá A missão Tu corre Tu fica correndo rápido assim Também aqui Mata esse bichinho Deixa eu ver se tu ganha XP Tu ganha XP Não ganha XP Peraí Ganhei Eu fui de level ainda Ah dá pra farmar aqui um pouquinho Ganha quanto? Você ganha quanto? Peraí Deixa eu Peraí Deixa eu matar aqui Vai tá ganhando pra mim aí vai Muito bem Eu matei Eu ganho Mata a ti Eu ganho 81 Aprimora Eles aguardam um pouquinho Só o básico Tá Eu tô num Ah então status Beleza Ah Status Biod e Aqui Biod e characta Isso Agora você vai botando Você vai botando Esse sinalzinho de mais Aí depois você vai botando Aperta lá embaixo Pum Aí você vai ser permanente Então Aí em cima Eu vou até escrito assim Rise Alguma coisa Interessante ataque Power Sei lá o que Alguma coisa assim Tá vendo essas síngulas Que amarelas estão aparecendo pra você? Uhum Esse aí é o indicado da sua classe Isso aí é o que a sua classe É indicado pra sua classe Aí você upa essas coisas Essas síngulas aí Aí você Já botou né Já salvou isso aí né Não salvei ainda Eu posso confiar Eu ainda não salvei Confirma? Confirma Confirma Certo Calvei O que eu tava olhando ali Eu tava em skill Aí você aperta back E aí você vai em status agora Status não skill Vai em skill agora Vai em skill Gente você vai querer ser Uma de nós É gente Uma hora de vídeo aqui bruto Já faz uma hora que eu tô gravando aqui com esse meu amigo Meu amigo Vamos no boss Vamos no boss Calado Quieta Quieta Enquanto eu falo Silêncio Então gente eu vou continuar formando aqui off Tá bom Vou ficar aqui me fortalecendo junto com esse meu amigo aqui E é isso Então obrigado se você assistiu esse vídeo Se puder compartilhar Um aos mil inscritos até daqui 10 anos É nóis Falou Fiquem com Deus Abraço Abraço em vocês aí É nóis Beijo na boca de cada um Valeu